muito boa noite queria falar com vocês hoje um tópico acreditem se quiser cada vez que eu falo essa frase eu fico maravilhado essa frase a seguir nos últimos acho que a gente tem 22 anos de chur 23 anos de chur não lembro nos últimos 23 anos de chur que a gente tenha falado sobre esse tópico ou seja fico pensando comigo mesmo às vezes as pessoas procuram provas como que a torá é divina a gente pode estudar aprender e cada vez crescer mais a gente cada vez mais vê o quanto a torá ela é vasta e a gente fala tanto sobre torais tantos tópicos mas sempre a gente vai acabar encontrando alguma coisa nova com a ajuda de axé fala uau também isso está na torá resposta é que obviamente sim também está na torá então vamos lá queridos é o seguinte vamos começar por aqui e o negócio é o seguinte se a gente for olhar Akedat Itzhak último teste de Avraham Avila mas eu queria na verdade fala sobre um ponto de Akedat Itzhak que a gente normalmente pula ele ignora ele não fala sobre ele não é muito falado qual que é o ponto é o seguinte dois personagens importantes tem Akedat Itzhak Avraham Itzhak Avraham foi levar o seu filho no seu décimo teste Itzhak para sacrificar ele conforme a ordem inicial de Hashem acompanhe comigo nesse momento de Akedat Itzhak Avraham tem 137 anos de idade Itzhak por sua vez tem 37 anos de idade a gente acha que Itzhak era uma criancinha ele era um adulto mega adulto 37 anos de idade agora olha que interessante por isso que talvez esse era o décimo teste não só porque ele era o único filho não só porque dele tinha que sair toda a descendência do povo judeu mas também porque Itzhak tinha 37 anos aceitar ser morto era algo muito difícil depois disso depois disso Avraham Avinu passa o teste ele chega no pódio ele chega a ser número um da Forbes igual tem Forbes aqui no mundo espiritualmente falando só para ilustrar existe a revista Forbes espiritual Avraham Avinu atinge o jackpot a Forbes espiritual number one medalha de ouro a Shem fala para ele uau você passou os 10 testes já encontra a partida a gente sabe a gente tem uma surpresa que aparece no Rumash olha que interessante após o teste de Avraham Avinu o décimo teste aqui da Itzhak onde ele atinge mais uma vez o jackpot a Torá conta para a gente logo depois do teste de Avraham Avinu em Parashat Vayerá a Parashat seguinte é chamada Ha'e Sará que por coincidência em vez de falar da vida de Sará ela fala sobre a morte de Sará então a Kedat Itzhak acontece o próximo assunto grudado na Parashat qual que é? o falecimento de Sará e obviamente que o Rashi já pergunta qual a relação entre um assunto e outro o Rashi diz para a gente algo curiosíssimo diz Rashi o seguinte quando Sará escutou que Avraham Avinu levou seu filho Itzhak para Kedat antes de contarem para ela que Itzhak saiu ileso e no fim não foi sacrificado por Avraham Avinu só do fato de ela escutar que o filho dela foi levado para Kedat por Avraham Avinu ela na hora levou um susto e morreu ou seja quando o Targum conta para a gente Jonathan Venuzele que quem contou para Sará que Itzhak estava sendo levado para o altar o Satano mas de novo a Torá conta para a gente sobre a Kedat Itzhak que Avraham Avinu atingiu o jackpot depois de passar esse décimo teste Itzhak logo em seguinte desse teste quem aparece o falecimento de Sará pergunta Rashi por quê então Rashi traz para a gente o seguinte que o Itzhak contou para Sará que Avraham Avinu foi levar seu filho para fazer a Kedat e antes de ter oportunidade de terminar de falar que ele foi poupado e não teve não foi sacrificado de fato ele passou o teste Sará já com essa notícia inicial ela falece essa é a relação entre o falecimento de Sará e a Kedat Itzhak mais uma vez agora aqui a pergunta gigante que existe queridos é o seguinte preste atenção quer dizer que Avraham Avinu sobrepassou o teste chegou no number one da Forbes espiritual porque ele passou o teste de Kedat Itzhak Sará não aguentou o tranco no português claro e ela faleceu quando ele escutou que Sará ia que Avraham ia levar o filho e nesse ponto antes de terminar em contar que ele saiu ileso ela já morreu então a pergunta que tem é a seguinte Avraham Avinu foi fez a Kedat levou Itzhak devorou alguns dias e ele conseguiu passar o teste Sará encontra a partida em uma frase de 10 segundos contando para ela ela nem participou de levar Itzhak para o Misbeach de levar ele andar 3 dias não participou de nada disso ela jogou de susto inicial ela já falece o problema com isso é o seguinte porque Avraham Avinu conseguiu passar o teste de verdade e Sará não conseguiu nem escutar a notícia que durou 10 segundos e faleceu e para fazer a pergunta um pouco mais forte mais master é o seguinte queridos lá atrás esse mesmo casal Avraham e Sará eles têm um dilema quando Itzhak nasce Ishmael também está vivo ambos filhos de Avraham Avinu Sará fala para Avraham Avinu o seguinte Avraham nós tivemos um filho agora Itzhak já voltando um pouco na história mais uma vez e esse filho está morando junto com Ishmael só que tem um problema Ishmael faz idolatria ele é uma influência para Itzhak mas Avraham diz tá, mas e daí os dois são meus filhos eu não posso fazer nada Sará fala olha, manda Ishmael fora de casa para ele não influenciar Itzhak para o mal Avraham diz olha, talvez vai acontecer o contrário talvez Itzhak vai influenciar Ishmael para o bem e fica nesse dilema até que Axé intervém nessa argumentação saudável entre Avraham e Sará será que é melhor deixar ambos em casa Itzhak e Ishmael morando na mesma casa apesar de Ishmael ser uma má influência ou não manda de fato Ishmael embora de casa mas era filho de Avraham doía diz a Torá que do chá para a gente farase famosa um gol para as mulheres o que Sará te falar Habibi faça porque ou seja manda Ishmael embora de casa escuta a opinião dela porque ela prevalece ante a sua Avraham porque diz o que quer dizer escuta a voz de Sará escuta porque o que ela está falando para você é uma voz divina é uma profecia Irashi faz uma observação aqui gigante Lamad não dá que a gente aprende né ele era maior do que Sará em relação a profecia menor Sará desculpem Sará era maior do que Avraham no que diz de profecia por quê porque a Shem falou escuta a Sará manda Ishmael embora de casa deixa Itzhak viver sozinho para não ser influenciado por mal por quê porque a opinião de Sará de mandar Ishmael embora de casa prevalece Avraham Avinu ante a sua por quê porque ela tem um nível maior de profecia se ela está falando isso é porque a opinião dela é mais verdadeira do que a sua então a pergunta é a seguinte se Sará era maior do que Avraham Avinu em profecia piorou mais ainda como é possível que Avraham Avinu aguentou o teste de Akedat Itzhak e o teste demorou três dias ele andou com o filho carregou o filho colocou no Misbeah quer dizer teve algum processo aí duradouro em contrapartida Sará escutou na hora que ele escuta a frase Avraham foi levar seu filho para Omisbeah puft ela já morre na hora não aguentou nem 20 segundos e a pergunta é como que isso é possível ela é maior até do que Avraham Avinu em profecia então se Avraham Avinu aguentou pelo menos que ela aguentasse igual se não que mais pergunta gigante queria queria ver com vocês uma resposta que quem traz ela para a gente era Avraham Schumelewitz no seu livro Sirhot Musar e eu queria depois aproveitar essa resposta e escorregar para o tópico do estilo de hoje que é centrado nessa resposta como que Avraham Avinu aguentou e Sarah não ainda mais que Sarah é maior do que ele em profecia é o seguinte diz Avraham Schumelewitz o seguinte quando Hashem deu a ordem para Avraham Avinu fazer levar o seu único filho aquele filho que ele teve com senos de idade era o filho que prometia toda a continuidade judaica e levar o Misbeah e matar ele e aí surgiu todas aquelas incógnitas peraí se eu matar meu filho de onde vai sair o povo judeu Hashem falou para Avraham Avinu o seguinte vai Omer disse Hashem para Avraham Avinu na ordem de ir fazer aquela de Tzark Avraham Avinu leva o seu filho para o Misbeah Avraham Avinu falou qual filho eu tenho dois Hashem falou ah continua o passuco aquele exclusivo disse Avraham Avinu exclusivo os dois para mim são exclusivos eu gosto tanto de Ishmael quanto de Tzark ambos são meus filhos Hashem fala ah tá bom então vou ser mais específico diz Hashem dando a ordem para Avraham Avinu fazer aquela Tzark aquele que você gosta Avraham Avinu diz mas Hashem os dois são meus filhos os dois são exclusivos e eu gosto dos dois tanto de Ishmael quanto de Tzark qual que eu tenho que levar para o Misbeah Hashem termina o passuco dizendo ou seja Hashem quando foi ordenar para Avraham Avinu fazer aquela Tzark ele disse pega o seu filho qual os dois são queridos aquele que você gosta mas Hashem eu gosto dos dois termina Hashem dizendo da forma mais específica possível a Tzark Rashi fala a pergunta muito óbvia por que Hashem não falou para Avraham Avinu Habibi aqui dá Tzark ready set and go o que pegue o seu filho Tzark e leva no Misbeah por que Hashem deu todo esse glamour pegue o seu filho aquele que você gosta o exclusivo Tzark vai direto para o ponto pega Tzark Halas por que Hashem teve que dar essa ordem um pouco torta e não foi straight to the point Rashi responde isso para a gente e diz o seguinte para não pegar Avraham Avinu de surpresa porque senão Avraham Avinu ia perder o equilíbrio emocional vamos chamar assim de alguma forma respeitosa ante o gigante Avraham Avinu ele ia ficar permitam a tradução maluco fora de si se Hashem chegasse para Avraham Avinu e falasse olha pega o seu filho Tzark e leva no Misbeah Avraham Avinu não ia conseguir assimilar a ideia ia ficar fora de si emocionalmente e racionalmente falando então Hashem foi falando olha pega o seu filho aquele que você gosta o exclusivo o querido e só depois de toda essa introdução que talvez levou não sei se um minuto ou dez minutos Hashem falou et Itzhak desvendou que não era Ishmael mas sim Itzhak ou seja o seguinte Hashem foi dando a instrução difícil de Avraham Avinu levar e matar o filho dele no Misbeah quando a gente fala em árabe shwaye shwaye slowly slowly leat leat devagarzinho step by step um passo por vez por que? para que Avraham Avinu pudesse digerir devagar dentro do possível a mensagem dificílima de ter que levar o filho único e a promessa de toda a continuidade do povo judeu para o Misbeah para sacrificar ele por que isso? disse Rashi para ele se acoplando devagarzinho com a ideia e dentro do possível apesar do teste ser gigante ainda mais uma vez ir assimilando a ideia e se acostumando de alguma forma com ela agora não perguntem pessoal prestem atenção ah mas Avraham Avinu a Shemanda ele faz óbvio que o Shemanda ele fez a gente sabe depois antes a gente não sabia por que? porque se trata de um pai com um filho e aprendam junto comigo uma coisa muito importante ah mas era Avraham Avinu sim a gente não tem nem ideia de quem era Avraham Avinu quem era Yitzhak quem era Yacov personagens que gigante é pouco eles eram muito mais do que isso porém eles eram seres humanos e Avraham Avinu era um pai se Avraham Avinu meus queridos era um pai ele era um pai que tinha um filho que tinha sentimentos por esse filho então não dá pra falar ah se a Shemandou vamos óbvio que vamos no fim a gente não sabia se ele é orão por isso que é um teste mas Avraham Avinu ainda foi como um pai levar seu filho pro Misbeah porque todos os personagens da Torá eles eram muito sofisticados como pessoas como características pessoais como mitzvot mas ainda assim tinham sentimentos voltando Avraham Avinu teve aqueles um, dez ou vinte minutos pra ir se acostumando com a ideia agora a nossa pergunta foi como é possível que Avraham Avinu conseguiu suportar a Kedatitz Haak e Sará em contrapartida que ela era maior do que Avraham Avinu em profecia como a gente provou há poucos minutos atrás como que ela não suportou o teste Avraham Avinu andou levou o filho atou ele no Misbeah amarrou ele e Sará com uma frase dita contando notícias pra ela olha o seu marido levou o seu filho no Misbeah nem isso aguentou e já direto faleceu ela era mais sofisticada do que Avraham Avinu em profecia até como que ela não aguentou essa frase enquanto que Avraham Avinu aguentou a jornada desde o mandato de Akedatitz Haak até aqueles três dias incansáveis de fazer Akedatitz Haak e a resposta agora fica mais clara que Avraham Avinu aguentou isso porque ele teve uma introdução teve uma explanação teve um processo e não foi direto ao ponto já em relação a Sarah de Zafraim Shumelevitz apesar dela ser maior do que Avraham Avinu ainda assim a mensagem foi dita pra Sarah no português claro pa pum o seu filho foi levado para Akedah Sarah não nem conseguiu suportar isso de fato faleceu por isso que para Shadra que fala sobre o falecimento de Sarah está ligada e sobreposta logo ao lado de Akedatitz Haak porque explicar pra gente que um fato aconteceu logo depois do outro Avraham Avinu aguentou e Sarah não Avraham Avinu teve um processo pra se acostumar com a ideia óbvio que ainda assim era um teste gigante mas ele teve aqui uma introdução ao teste de alguma forma Sarah não e a gente aprende daqui meus queridos o seguinte que uma das coisas mais maravilhosas do mundo é que tem algo chamado uma palavra muito importante que a gente vai falar sobre ela hoje se acostumar com a ideia Avraham Avinu teve momentos tempo para digerir a ideia e se acostumar com a ideia em contrapartida Sarah recebeu isso de imediato ela não teve tempo pra digerir pra se acostumar com a ideia por isso que ela me permitam português não aguentou o tranco enquanto que Avraham Avinu sobrepassou aquele teste uma das coisas mais maravilhosas que existe no mundo é o fato que a gente se acostuma com tudo na vida e uma das coisas mais infelizes do mundo é o fato que a gente se acostuma com tudo na vida o conceito de get used to it se acostumar conseguir viver apesar de uma das coisas mais maravilhosas do mundo porque senão depois que longe de nós falece um ente querido a pessoa devia parar de viver mas com o tempo a gente se acostuma quando acontece uma coisa maravilhosa a pessoa sobe a mil ele fica ansiosa fica muito feliz não consegue nem dormir depois de dois três dias ele consegue dormir a gente se acostuma com coisas não agradáveis e mais importante ainda com tudo na vida que a gente gosta de sempre falar do lado bom com coisas agradáveis com coisas maravilhosas com tudo a Kadosh Baruhu criou no ser humano o conceito de se acostumar a Avraham Avinu teve o tempo para se acostumar com a ideia coisa que Sarah não teve por isso que ela faleceu e não aguentou o teste apesar de ela ser maior do que a Avraham Avinu olhem só que interessante um passo adiante nesse tópico Itzhak e Rivka não tem filhos Itzhak nesse momento da história um passo adiante agora continuando o senhor Itzhak tem 60 anos de idade nesse momento que a gente vai abordar agora Rivka 20 anos de idade 23 anos de idade eles não tem filhos e de repente o que a gente faz agora? então óbvio eles perceberam que eles não eram capazes de ter filhos juntos tem algum problema de incompatibilidade aqui física então o que eles fizeram? o povo judeu precisa continuar uma coisa curiosíssima que eles fizeram eles foram fazer te filar foram rezar para a chama mas eu queria falar para vocês por que foi curioso porque olhem que interessante eu não vi isso escrito mas queria compartilhar com vocês uma ideia curta Avraham Avinu quando Itzhak tinha 60 anos de idade que é esse momento que eles viram que ele já faz duas décadas estão casados e não tem filhos Avraham Avinu ainda estava vivo fato é que ele viveu ainda mais 15 anos e se a gente tivesse um pai como Avraham Avinu certeza que a gente ia correndo pedir brahá para ele talvez eles foram mas a Torá não conta para a gente a Torá conta que quando Itzhak e Rivká perceberam depois de 20 anos de casado que eles não tinham filhos tinha uma incompatibilidade física foram fazer te filar a gente muitas vezes corre pedir brahá para os rabanim e é bom isso e é maravilhoso mas espera aí não esquece de Hashem Itzhak foi direto para Hashem e Rivká foi direto para Hashem pedir por favor Hashem fizeram uma te fila fervorosa para Hashem mudar a natureza deles e que eles pudessem ter filhos no caso que a gente sabe Yaakov e Esav agora a Torá conta para a gente que eles fizeram te filar e óbvio como a gente sabe no final da história eles foram atendidos Itzhak e Rivká tiveram dois filhos Yaakov e Esav apesar de estarem casados 20 anos e até então ela não conseguiu ficar grávida só que passou conta para a gente o seguinte que Itzhak foi atendido e por conseguinte eles tiveram um filho ou seja mais uma vez quem rezou Itzhak e Rivká a te fila de ambos foi considerada mas o que fez cócegas no bom sentido em Hashem e fez com que agora esse casal que não era compatível pudesse ter filhos foi a te filar de Itzhak e não a de Rivká diz a Torá vai a ter lo Hashem escutou Itzhak e a pergunta assustadora que tem aqui é a seguinte um verso antes da Torá contar para a gente que Itzhak e Rivká rezaram para ter filhos Hashem fala o seguinte olha deixa eu contar uma coisa Rivká que era esposa de Itzhak ela era filha de Lavan irmã de Lavan desculpem filha de Betuel que morava em Paddanará Rashi logo cai da cadeira e fala um minuto que? a gente já sabe de tudo isso que Rivká era filha de Betuel irmã de Lavan e que morava em Paddanará porque se você Hashem na Torá me conta tudo isso de novo diz Rashi não é para mostrar o louvor de Rivká que mesmo que ela era filha de uma pessoa muito mal intencionada mesmo que ela era irmã de Lavan que de branco só tinha o nome era a pessoa mais picareta que tinha no mundo mesmo que ela veio de uma região chamada Paddanará que todo mundo era vulgar ela ainda assim apesar desses três pontos pai irmão e local que não ajudavam eram completamente contra valores ela saiu uma menina maravilhosa valores maravilhosos e como a gente sabe que foi uma das irmã e logo o Passuk seguinte fala que eles foram rezar para ter filhos e Hashem respondeu a quem Itzhak e não Rivká a pergunta é a seguinte se o Passuk acabou de elogiar Rivká falar que ela saiu da lama e virou uma princesa então por que a fila dela não foi mais forte que a de Itzhak Rashi responde simples por Itzhak era filho de Avraham e Rivká não mas o segundo como se responde a pergunta o fato que Itzhak era filho de Avraham ele já teve a vida ganha ele já nasceu herdeiro Rivká teve que sair da lama filha de Betuel irmã de Lavar morou numa cidade horrível e ainda assim ela virou uma princesa uau isso é uma razão para Hashem escutar a fila dela e não dele porque foi o contrário Rav Dessler no livro Mirthav Melial responde essa pergunta de forma fenomenal óbvio que Avraham era gigante e Sará era gigante os dois eram gigantes mas preste atenção Sará saiu da lama e virou uma princesa no português claro ela fez chuva a gente sabe como a pessoa faz chuva está num naipe muito alto então por que Hashem escutou a fila de Itzhak diz algo muito interessante que tem a ver com o tópico de hoje à noite é o seguinte olha que power Itzhak foi fazer tefilar quantas tefilot Itzhak já tinha feito até esse momento na vida dele quantas inúmeras porque ele era filho de Avraham Avinu era todo dia Shahrid Miharovic Harid Miharovic Harid Miharovic todo dia ele era uma sinagoga com o pai dele todo dia Rifká em contrapartida que aconteceu com ela ela era filha de uma pessoa vulgar que nunca ninguém ensinou nada de Torá pra ela então a fila dela foi algo exclusivo ah então piorou ainda a pergunta não respondeu olha por que porque Hashem escutou Itzhak e não o Rifká a resposta é a seguinte alguém que é Balchuvá por exemplo que era Rifká ele começa a cumprir Shabbat e do lado dele tem alguém que cumpre Shabbat faz 30, 40, 60 anos quem é mais empolgado no Kidush? quem é mais empolgado no Birkata Amazon? quem é mais empolgado no Lejadudí? óbvio que o Balchuvá porque pra ele é tudo novidade e o outro já faz tanto tempo ele se acostumou que é o tópico do Shur Jyoshi e aí fica tudo igual então diz a Torá pra gente sabe por que apesar de ele ficar ser louvada porque ela era filha de Betuel irmã de Laval e veio de um lugar muito vulgar então ainda assim é razão pra escutar a Torá de Itzhak? deve ser o contrário a resposta aqui não porque para fazer uma Torá com muito envolvimento e muito empolgada já que era tudo novidade o nível de dificuldade de 0 a 10 vamos ilustrar a 5 pra Itzhak fazer uma Torá empolgada ele precisava óbvio que a gente não tem nem ideia da dimensão da Torá do Tzadikim mas a Torá conta pra gente pra gente aprender alguma coisa e essa é a mensagem pra Itzhak fazer uma Torá empolgada igual a de Ilifká ele precisava de um esforço 10 porque ele já fez Shacharit mil vezes na vida dele 10 mil vezes ele já se acostumou talvez então se desacostumar do acostumado é muito difícil por isso que a Shem escutou a Tfilá dele e ela que fez a cócega mora em Hashem pra que eles pudessem ter filhos e não a dela porque pra ela fazer Tfilá óbvio que a Shem escuta Tfilá de todo mundo mas o que foi o jackpot da história aqui é ele não ela porque ele teve que se desacostumar do acostumado e pra ela era algo normal porque era tudo empolgado porque era tudo novidade já que ela era Balchuvá como a gente mencionou a gente se acostuma com tudo às vezes é maravilhoso e às vezes é o contrário vou contar pra vocês um episódio uma história curta que aconteceu quando os grandes mestres do Mussar da nossa geração Rav Shlomo Wolbe de Ron Libraha ele importante legal saber a história dele ele quando jovem cursou a universidade de Berlim depois foi pra Yeshiva Admir antes da segunda guerra e quando Yeshiva Admir durante a segunda guerra fugiu para Xangai na China Raviruha não conseguiu fugir junto com eles ele acabou morando na casa de uma família Lerman depois ele virou bem anos depois Mashgiach mentor espiritual numa Yeshiva chamada Beriakov em Israel um dia sobre a gestão de Ravolbe um jovem da Suécia ele chegou na Yeshiva Beriakov e fez a prova pra ver em que nível que ele está se ele condiz com a Yeshiva ou não se ele pode entrar na Yeshiva é uma fuveste vamos dizer das Yeshiva cada prova cada Yeshiva tem sua prova como se fosse fuveste e aí de repente esse menino entra e o conhecimento dele era muito pobre pouco de Torá e óbvio que não condizia com a Yeshiva pra surpresa de todos Ravolbe deu o ok dele falou pra esse menino você está aceito ninguém entendeu muito como que tinha um nível na Yeshiva aquele menino estava muito abaixo do nível mas pra surpresa de todos ele foi aceito e pra uma surpresa muito maior ainda depois de dois anos de estudo de cursar Yeshiva esse menino esse jovem ele estava num nível igual ou ainda um pouco melhor do que alunos muito bons dessa Yeshiva chamada Beriakov que era Yeshiva onde Ravolbe era o mentor lá e de repente um grupo de jovens chegou pra Ravolbe e falou para aprender e se o senhor não se incomodar a gente quer fazer uma pergunta Ravolbe disse claro por que não falou olha o senhor aceitou esse jovem há dois anos atrás sem saber nada e de repente esse jovem agora ele está um dos top Bachurei Yeshiva aqui na Yeshiva um dos meninos mais tops ele veio do nada pra agora e como é que ele cresceu tanto e como que o senhor sabia disso se o senhor Ravolbe é o seguinte existe um conceito no judaísmo chamado Tinoxenishba o que é Tinoxenishba às vezes a gente vê um jovem na Alahá a gente considera ele um jovem que foi sequestrado coitado ele não sabe nada de Torá por que? ele nunca teve oportunidade de aprender não é? então esse jovem ele é chamado Tinoxenishba ele nunca aprendeu nada porque não sabia não teve oportunidade de aprender e vocês? vocês tiveram oportunidade mas quando a gente tem oportunidade ela vem em abundância a gente acaba se acostumando esse jovem que veio como algo fresco eu quero aprender eu estou sedento em dois anos ele alcançou vocês a gente que por natureza do ser humano é normal a gente acaba se acostumando com isso a nossa produção dizendo ele para os alunos acabou sendo menor do que ele em dois anos a gente em alguns anos fez o que ele fez em dois anos por que? porque ele não se acostumou ainda não teve tempo de se acostumar ainda aquele vigor aquela juventude aquela vivacidade aquela empolgação que ao contrário de se acostumar é o que ele teve e que a gente acaba perdendo com o tempo olha que interessante pessoal uma pessoa que não se acostuma é difícil isso a gente vai falar um pouquinho como não se acostumar a tentar mas o fato de se acostumar na vida é uma coisa maravilhosa e é uma coisa horrível ao mesmo tempo tem situações que é maravilhoso tem situações que já virou costume para Itzhak fazer uma tefilah igual a de Ivka muito mais difícil por que que Avramavino suportou o teste de Saranão? porque Avramavino teve tempo para se acostumar com a ideia naquele caso era bom Ivka não teve por que que a tefilah de Itzhak foi aceita antes da Dijir de Ivka porque a Ivka ainda não se acostumou com a ideia Itzhak se acostumou com a ideia de rezar todo dia naquele caso não era bom ele teve que fazer muito esforço para crescer por isso que a tefilah dele foi aceita em cima se acostumar é maravilhoso e se acostumar é horrível dependendo da situação não é fácil pessoal todos os dias são três rezas por dia difícil demais queridos é muito difícil e ainda rezar com empolgação é de domingo a domingo não tem break todos os dias tefilim quando não tem tefilim é Shabbat a reza é longa e se a gente for olhar o calendário judaico sendo sincero vai todo mês tem alguma coisa quase todo mês o calendário termina uma festa já vem outra já se prepara para outra a gente acaba se acostumando é bom e é nada bom fiquei pensando uma frase eu já escutei em inglês aquela famosa frase no news good news todo mundo já escutou ela olha se a pessoa não tem novidade é porque está tudo bem good news bom é bom fiquei pensando hoje que eu acho que essa frase a gente podia aprender uma outra coisa no senhor no news bad news se não tem novidade é bad é ruim porque viver sem novidade viver sem vigor é horrível no news bad news olhem como a gente tem que tomar cuidado para não se acostumar o Rafet Zhaim quem era o Rafet Zhaim? gigante gigante é pouco quantos livros quantas alachot a gente bebe até hoje do Rafet Zhaim Rafet Zhaim morava numa cidade chamada Radin se a gente for procurar no Raf Google era Dun não Radin ele uma vez viu um Yehudi fazendo Chilul Shabbat profanando o Shabbat quando o Rafet Zhaim viu isso ele começou a murmurar algumas palavras as pessoas que viram o Rafet Zhaim murmurando aquelas palavras falaram que ele está falando chegaram mais perto e viram o Rafet Zhaim falando o seguinte fazer Chilul Shabbat é grave fazer Chilul Shabbat é grave fazer Chilul Shabbat é grave traduzindo profanar o Shabbat é algo grave perguntaram para o Rafet Zhaim por que o senhor precisa falar isso? quem mais do que o senhor sabe que fazer Chilul Shabbat é grave? o senhor escreveu um comentário gigante chamado Mishnaburá sobre Elachot Shabbat extenso demais óbvio que fazer Chilul Shabbat é grave qual a necessidade de falar isso? disse o Rafet Zhaim que gênio porque hoje eu vejo Chilul Shabbat se eu não falar para mim mesmo que fazer Chilul Shabbat é grave na próxima vez que eu vejo Chilul Shabbat na terceira eu vou falar é normal e eu não quero me acostumar com Chilul Shabbat porque fazer Chilul Shabbat é grave a única forma de eu não me acostumar é falar para mim mesmo algumas vezes isso não é correto pessoal olha que interessante a gente escuta alguém falando palavrão que a gente fala se não fala a gente pensa normal se a gente quando escuta algo que incomoda a gente não falar para cada um para si mesmo isso não é correto a gente acaba se acostumando natureza do ser humano e se acostumar com coisas boas show maravilhoso se acostumar com coisas ruins horrível o Vesraim falou eu vou falar para mim mesmo Chilul Shabbat é grave porque fiquei pensando comigo mesmo quando estava preparando o senhor a gente anda por algum lugar e a gente chega num quarto num ambiente que está chegando muito ruim o que acontece a gente fala normal agora se a gente passar um ou talvez dois minutos naquele quarto naquele ambiente a gente não cheira mais mal o que aconteceu foi até procurar como a ciência explica isso porque pessoal olhem como o corpo do ser humano ele é feito custom made por Hashem quando a pessoa entra num lugar e está cheirando mal o que acontece a gente inala algumas moléculas e elas passam pelas nossas narinas tá bom o que acontece e ela acaba se prendendo na parede do muco atrás da garganta e o cérebro recebe um alerta o que? perigo ameaça adiante por que? porque até agora não tinha esse cheiro nocivo desagradável e agora apareceu um cheiro muito diferente então o cérebro fica alertando a cada um de nós horrível sai daí ameaça no momento que a gente fica lá um ou dois minutos o que o cérebro entende não é mais perigoso fato é que o meu patrão cada um de nós dono do cérebro ficou lá então o cérebro abaixa a guarda e a pessoa para de sentir aquele cheiro desagradável pessoal olha que power como funciona o cérebro da pessoa mas voltando para o nosso tema e aí a gente se acostuma com o cheiro a pessoa pode trabalhar com animais com dejetos com dejetos de animais onde cheira muito mal com esterco com adubo me permitam depois de um tempo a pessoa nem sente mais nada de grave nisso se a gente vai ver uma situação de abate de animais pela vez que a gente for lá que horrível não consigo comer carne o Chorret ele come carne do jeito mais tranquilo por quê? como é que é possível? porque para ele é igual escovar os dentes ele se acostumou no abate dos animais tudo na vida a gente se acostuma tem coisas que é ok tem coisas que faz bem se acostumar e tem coisas que é perigoso a pessoa se acostumar quem de nós quando abre o jornal de manhã e vê o assunto uma manchete político fulano do tal partido tal é pego desviando verbas do país eu acho que a gente nem arregala mais as sobrancelhas e nem levanta mais os ombros não chama atenção tá bom mudou só a data mas a notícia é a mesma mudou o nome e o valor mas é repete a notícia a gente se acostumou com ela fome em tal país guerra na Ucrânia tá bom mil dias quinhentos dias tá bom a gente já sabe que tem guerra próximo não chama nem dá tempo de ler isso porque nem chama a nossa atenção mais mas presta atenção tem gente morrendo é guerra relax já passou por que? a gente já sabe disso já se acostumou a Abramovim não teve tempo pra se acostumar Sarah não teve é normal da natureza do ser humano se acostumar agora eu fico pensando comigo mesmo pessoal a gente anda na rua a gente vê tantas coisas absurdas que pra gente já fala que já é normal eu fico tentem imaginar se cada um de vocês meus queridos pegasse os bisavós de cada um de vocês e por um segundo fizesse triatameti ressurreição dos mortos tá bom beleza e aí eles faz faleceram vou imaginar faz 20 anos não precisa ser muito longe 20 anos atrás eles voltam pro planeta terra eles entram aqui eles olham o que acontece nas ruas eu acho que eles vão demorar de 10 a 20 segundos pra desmaiar e querer voltar pra onde eles estavam por que? que estranho que virou esse mundo e a gente pra gente é normal por que? porque eles saíram daqui faz 20 anos e pegaram um choque a gente se acostumou com o cheiro as vezes o cheiro é bom e é maravilhoso isso mas as vezes o cheiro é mau e é horrível isso se acostumar a gente acaba nem percebendo que isso é grave olha que interessante tentem imaginar exemplos não só da nossa vida a nossa mais particular não só do mundo mais particular a cada um de nós nessa fase final do cheiro olha que interessante queridos eu acho que isso é verdade pra nossa casa pra nossa pessoa pra nossa comunicação pra uma vida saudável ou não saudável olha que interessante quando a gente faz uma coisa duas, três, quatro vezes a gente já se acostuma é isso que a gente aprendeu hoje eu posso me acostumar com algo bom ou o contrário tentem imaginar vamos dizer que a pessoa tem o costume de estudar todos os dias de escutar um shura a cada tanto tempo ele já se acostumou ele já não fala uau pra isso ou ela já não fala mais uau pra aquele costume agora olha que interessante esse é um costume maravilhoso e o se acostumar com isso é espetacular porque já não viram mais nem uau por um lado e aí já entrou na dinâmica semanal ou diária da pessoa a pessoa por exemplo quando faz um costume bom e ela se acostumou com isso é maravilhoso mas o lado negativo diz que a pessoa às vezes precisa pegar e dar um tapinha nas costas dele ou dela cada iudique hoje cumpre shabat ele é um herói é verdade com tanta tecnologia com tanta modernidade com tanto bombardeio de informação a pessoa desliga o celular ah mas isso é normal pra mim o fato que virou normal é porque a gente se acostumou isso é maravilhoso a gente adquiriu um costume espetacular eu rezo com o minhado todo dia de manhã três vezes por dia por exemplo estudo tantas vezes por semana é um costume maravilhoso com tantas distrações do mundo agora preste atenção eu me visto com uma mulher também é difícil o calor mais ainda isso merece um tapinha nas costas não se acostuma merece um louvor um grande razaco barulho agora esse é o lado bom do costume a gente tem que lembrar que a gente merece de vez em quando se elogiar merece mesmo cada iudique cumpre o mitzvot hoje no século XXI ele é um gigante ele ela é um gigante literalmente agora cada linha que a gente estuda hoje meus queridos merece colocavoto vamos a terminar uma série para colocar volta cada linha merece uma festa merece o metzuyan da mora aquele parabéns é de verdade e a gente fala que o tempo é o melhor dos remédios é verdade o que quer dizer isso eu acho que a explicação disso é que com o tempo tudo se resolve porque com o tempo a coisa mais absurda do mundo se resolve com o tempo porque a pessoa se acostuma uma pessoa pode ser desonesta e com o tempo se resolve o que quer dizer isso a pessoa se acostumou e daqui a pouco as pessoas esquecem a pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa e com o tempo se resolve todo mundo se acostumou que ele e ela são maravilhosos peraí aí já merece um louvor como a gente falou tudo a gente acaba resolvendo com o tempo porque a pessoa acaba se acostumando e a grandeza do IOD é tentar de vez em quando sair do costume e desacostumar pra apreciar o que ele já faz de bom e quando a gente acaba vivendo pessoal acompanha comigo eu me acostumei a não fazer ginástica durante minha semana é um costume não bom eu me acostumei a ser mal educado ser ríspido com as pessoas é um costume não bom eu me acostumei a ser gentil delicado sorridente com as pessoas é um costume maravilhoso com tudo a gente se acostuma a gente vai se esforçar pra adquirir um costume bom porque depois que isso vira parte da nossa natureza a gente vira uma pessoa maravilhosa pra sempre um dos truques eu acho da vida é quando alguém entra num mold ruim sair desse mold desacostumar é o que eu chamo de surpresa mold surpresa o que quer dizer isso olha que interessante vamos dizer que a gente está no trabalho qualquer ambiente que seja vamos imaginar o trabalho e tem um patrão ou um alguém que a gente precisa trabalhar junto que ele grita muito é muito assim cruel fala muito feio vulgar se a gente se acostuma a responder no mesmo tom nunca termina agora tenta imaginar o seguinte cenário como você fez uma coisa dessa e a pessoa responde puxa vida e fala explica um pouquinho melhor você ficou chateado quando a gente responde num tom baixo e tranquilo a pessoa não consegue mais nem gritar com a gente na segunda vez é sair do costume do acostumado de responder igual a gente desarma a pessoa é isso mesmo quando alguém faz alguma coisa chata pra gente o normal do acostumado é responder de forma chata é agir de forma chata seja gentil quer ver? vai no bar mito vai no brit milah vai no casamento dia seguinte fala pra aquela pessoa que é meio ríspida te trouxe um docinho sai do ciclo ser ruim procura quebrar o ciclo desacostuma a pessoa foi tão dura comigo eu fui lá e comprei um sorvete pra ele trouxe um docinho pra ele trouxe uma lembrança pra ele de viagem ou pra ela o que eu fiz pessoal? eu saí daquele ciclo vicioso eu quebrei o ciclo e talvez pra sempre se fizer duas ou três vezes porque se a pessoa é ríspida com a gente a gente retribui de uma forma doce depois de um tempo ele nem consegue nem se quiser mas se ruim com a gente criança chega da escola cansada mais um exemplo vai em vez de perguntar você fez a lição etc e tal dá cinco minutos deixa ele escutar uma música comer alguma coisa depois pergunta como foi a escola se tem prova mudar a rotina é a coisa mais maravilhosa quando chega a férias o que acontece? porque é tão gostoso? porque muda a rotina o problema é quando férias já é parte da rotina que também não é bom mas sempre que a gente muda a rotina a gente desacostuma a gente sai daquela mesmice e a coisa fica maravilhosa e já que nós somos eu de eu queria pensar junto com vocês e arriscar um palpite nessa fase final desses minutos finais do senhor qual é o maior louvor de David Améler se a gente puder falar assim? um dos louvores gigantes dele eu acho que é o último passugo do Teirim o grande final do Teirim David Améler fala o seguinte último passugo do Teirim assim que David Améler resolveu fazer o grande final do Teirim qual a tradução desse passugo? a cada respiração e respiração neste magma ela traduz eu vou louvar você a chama eu acho que este foi o maior louvor de David Améler dentre todos os outros David Améler conseguiu a cada vez que ele fazia fala uuuuh se merveiou pessoal quantas vezes a gente respira? quantas vezes a gente fala Shem obrigado por respirar David Améler chegou no fim da vida dele e disse a Shem eu cheguei num naipe tão alto que eu consigo agora agradecer você a Shem só pelo fato de respirar só absorver oxigênio tirar gás carbônico é um processo gigante tenta ficar 20 segundos sem respirar coloca a cabeça embaixo d'água 20 segundos e ver quanto que isso é grande como que David Améler atingiu isso talvez porque ele teve tanto desconforto na vida ele falou Shem cheguei num naipe que cada eu sei apreciar agora cada respiração é isso mesmo pra cada um de nós nesse mundo e com isso a gente termina não tem mais nada de novidade a coisa mais maravilhosa do mundo não é mais novidade a maior festa decoração brinde já não é mais novidade a gente se acostumou a coisa mais absurda de um casamento no mundo econômico de honestidade ou desonestidade a gente se acostumou já figuras importantes no mundo fazerem atrocidades tá bom a gente pode olhar uau por 10 segundos depois já acabou por quê? não é grande coisa já o tal o pessoal fez o outro também fez agora isso só é mais uma razão pra gente tentar falar escolher uma mitzvah falar antes de fazer a mitzvah Hashem obrigado pela oportunidade de poder ter uma família de poder fazer o que durce esta feira não te verbaliza antes de fazer o que durce essas palavras ninguém precisa escutar sou estranho eu concordo mas pra cada um pra si mesmo Hashem vai rezar com o Minyar colocou o Tufirini e fala Hashem obrigado por ter uma sinagoga e ter um Minyar é um presente David Amélech chegou no fim da vida dele o último verso do Teirim eu acho que esse é o maior louvor de novo Kola Neshamat é nele David Amélech chegou a falar Hashem cada respiração é yuhu pra você Hashem muito obrigado merci beaucoup e isso com isso a gente termina isso é uma razão pra cada um de nós que está alinhado com alguma das mitzvotas com muitas mitzvotas de vez em quando dá o tapinha nas costas de cada um de nós pessoal cada um de nós pode dar braha cada um de nós é um rebe hoje em dia de verdade sério é um baba sério uma pessoa que hoje cumpre Shabbat uma pessoa que hoje reza com o Minyar queria falar isso de novo uma mulher que cuida de Tzniut pessoal de Kachrut viaja leva comida no século XXI isso aqui é absurdo de bom ah mas muita gente faz isso a gente se acostumou pena tem que saber se desacostumar e receber as medalhas de ouro que nós merecemos falar pra cada um pra si mesmo uau você é o cara porque nós somos de verdade a chama aprecia a gente assim será que a gente aprecia e com essa frase a gente termina Moshe Rabenu tinha esse pequeno pensamento Moshe Rabenu ele tinha ele era o líder do povo normalmente quem deveria ser o sucessor dele o filho dele não sei se já pensaram sobre isso não foi quem foi o sucessor de Moshe Rabenu maior dos homens Yoshua porque Hashem escolheu Yoshua justo se fosse o filho dele ok make sense mas já que não era o filho dele qual louvor Yoshua tinha pra ele ser escolhido ele foi o próximo líder o único que Moshe Rabenu conseguiu entregar as rédeas do povo na mão dele o que que Yoshua tinha qual atributo qual midá ele tinha em específico Hashem conta pra gente uma coisa Nar loyamish mitohaol Yoshua era um jovem que não saia de perto de Moshe Rabenu ficou assim jovem Yoshua já era um senhor de idade quando foi eleito diz Hashem ele se comportava como um jovem e fazia as mitos com vivacidade ele não se acostumou com o que ele fazia por isso diz a Torá que Moshe Rabenu escolheu ele tinham outros grandes homens mas o louvor mor dentre todos os outros que pelo qual Yoshua foi aceito é porque ele é chamado de Nar igual um jovem o jovem tá correndo tá com energia tá indo tá vindo ele não fala mais um kiduch uft mais uma vez reza aft mais uma vez pesa orto mais uma vez Hanukkah irt era um jovem jovem tá sempre empolgado é pilha duracel é por essa razão que Yoshua foi escolhido porque ele era um adolescente eterno no news bad news o Eudip precisa procurar sempre novidade news na vida dele que Bezat Hashem cada um de nós a gente possa procurar frescor vivacidade escolher uma mitzvah e falar Hashem obrigado antes de fazer essa mitzvah que a gente possa apreciar isso e ver quanto que é gostoso e a kol a nishamah pra cada respiração e inspiração te halelia eu vou louvar você Hashem halelukah boa noite semana de ótimas notícias de good news pra cada um de nós tudo de bom a eis-me de bom aeis-me tchau 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 tchau